Portugal sofre com a variante delta do coronavírus e uma quarta onda já é vista como uma possibilidade pelas autoridades do país. 1.020 casos da Covid-19 foram registrados de ontem para hoje. Há 450 pacientes internados pela doença no país, o número mais alto desde abril. Seis em cada dez novas infecções registradas em Lisboa e no Vale do Tejo são da nova cepa, identificada pela primeira vez na Índia. Portugal recebeu críticas da chanceler alemã Angela Merkel ao lamentar a falta de regras comuns para viagens na União Europeia. Ela disse que a situação do país poderia ter sido evitada se referindo à entrada de turistas britânicos nas praias do Algarve. A líder alemã tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mas trocou o imunizante, recebeu o da Moderna. A primeira dose havia sido da AstraZeneca. As autoridades não informaram o motivo da segunda dose ter sido de outro laboratório. E cientistas cubanos anunciaram que a vacina Abdala apresentou eficácia de 92% contra o coronavírus na fase 3 de testes, que envolveu 48 mil voluntários. A Abdala é um dos imunizantes desenvolvidos na ilha e deve ser aplicada em três doses.